Hoje tudo tem que ser legal E o super-homem que se dane Vai virar notícia de jornal Hoje que o Tarzan casa com a Jane Tudo tem que ser bem natural Hoje a noite é nossa grande estreia E aquela cena forte no final Só o cupido fica na plateia Nossa história vai virar cinema E a gente vai passar em Hollywood Mas se ninguém gostar não tem problema Meu bem, um grande amor não há quem mude Nossa história vai virar cinema E a gente vai passar em Hollywood Mas se ninguém gostar não tem problema Meu bem, um grande amor não há quem mude